Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meu nome é André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e nesse canal nós vamos falar sobre onontologia de uma forma fácil, simples e descomplicada. Aqui nós falaremos a linguagem dos nossos pacientes. Eu não utilizo terminologias e tento falar de uma forma com que todos vocês, todos os pacientes, todas as pessoas consigam entender. Tá ok? Bom, antes da gente iniciar o vídeo de hoje, eu quero pedir pra você, encarecidamente, que ainda não é inscrito no canal, por favor, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem vídeo novo no canal. E vocês já sabem que aqui eu só trago dicas de qualidade, tá bom? Eu paro alguns minutinhos do meu dia pra poder gravar esses vídeos pra vocês. E uma forma de vocês me recompensarem com isso é se inscrevendo no canal, é deixando aqui os seus comentários, é curtindo se gostou do vídeo e compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Posso contar com vocês? Eu tenho certeza que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre como guardar adequadamente a sua prótese. É uma dúvida frequente, várias pessoas comentam aqui no canal, pedem essa dica e eu resolvi gravar pra vocês. Então fique aí, depois da vinheta a gente volta. Pode chegar, pode chegar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal, como guardar adequadamente a sua prótese. Eu sei que muitos pacientes me perguntam, doutor, posso dormir com a prótese? Doutor, eu tenho que tirar a prótese à noite? E a resposta é depende. Depende? Por que depende, doutor? Depende se você, se a tua prótese, a prótese que você tem é uma prótese bem ajustada, é uma prótese nova, é uma prótese que ela não tá folgada na boca. Se esse for o teu caso, você pode dormir e eu até recomendo que você durma com a sua prótese. Agora, caso a sua prótese seja uma prótese que já está mais velhinha, uma prótese que não tá tão bem adaptada, tá um pouquinho folgada, eu aconselho não dormir com a prótese, porque o risco de asfixia, de você deglutir, você engolir essa prótese, ela é muito grande. Tá, doutor, se eu não posso dormir com a prótese, e aí, eu guardo aonde? Guardo num copo com água? É, exatamente isso. Você pode guardar a sua prótese. Ah, lembrando, pessoal, sempre quando você for tirar a prótese da sua boca, você deve guardar ela dentro de um copo, um recipiente com água. Ela precisa e deve estar sempre úmida, sempre hidratada, porque se essa prótese, ela ficar no tempo, sem hidratação, ela vai ressecar e pode até, inclusive, quebrar. Então, a maneira correta, precisa, não pode dormir com a prótese, precisa guardar tua prótese, pega um recipiente, enche esse recipiente até a metade com água, tá? Coloque nele, misture nele, uma colher de sopa de hipoclorito de sódio. O que é hipoclorito de sódio, doutor? Hipoclorito de sódio é que boa, aquele líquido que a gente, que as nossas mamães, enfim, as donas de casa aí utilizam muito pra lavar roupa, também chamado de alvejante. Enfim, é a simples e velha que boa, hipoclorito de sódio. Você vai colocar uma colher de sopa de hipoclorito de sódio dentro desse recipiente com água, vai misturar e vai deixar tua prótese ali durante a noite dentro desse recipiente. Você fazendo isso, você tem dois benefícios. O primeiro, você vai manter a sua prótese sempre hidratada, vai manter sua prótese sempre bem acondicionada, sem o risco de estar passando algum inseto, algum bicho, enfim. E também o segundo benefício é que hipoclorito de sódio, ele ajuda a matar as bactérias que tem ali na base da prótese. Vai matar fungos, bactérias, vai manter sempre essa tua prótese muito bem limpa, tá? Mas ó, detalhe pessoal, isso não é a única coisa que se deve fazer, tá? Você precisa higienizar ela frequentemente, todos os dias. E se você não sabe como higienizar tua prótese, eu vou deixar aqui um card pra você clicar, que é um outro vídeo que eu gravei ensinando a maneira correta de higienizar prótese. Talvez você deve estar pensando, ah doutor, eu sei higienizar a prótese. Eu acho que não. Confere aqui nesse vídeo, assista lá que você vai se surpreender qual é a maneira correta de higienizar uma prótese. Mas voltando aqui pro vídeo. Então, precisou tirar a prótese? A sua prótese, ela tá um pouquinho folgada, não tá bem adaptada? Precisa guardar? Sempre num recipiente com água, pra mantê-la hidratada, com uma colher de hipoclorito de sódio pra matar os fungos e as bactérias. Uma outra indicação de não utilizar prótese durante a noite, é quando às vezes o paciente, ele já tá com alguma doença pré-existente na boca. Por exemplo, ele pode estar com candidíase. Então, esses pacientes que já tem alguma infecção por fungos ou bactérias na boca, também é recomendado que ele não durma com a prótese, tá? Ele deve fazer o tratamento dessa patologia dele e sempre a prótese também é acondicionada lá no recipiente com água e hipoclorito de sódio, tá bom? Bom, pessoal, eu espero de coração que eu tenha ajudado a vocês. Se esse vídeo foi importante pra você, não esqueça de deixar o curtir, isso é muito importante pra gente. Ficou com alguma dúvida ou quer que eu grave algum vídeo aqui relacionado a algum tema que você quer propor? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu farei o possível pra responder todos vocês, tá bom? E se não é inscrito, já sabe, se inscreva no canal e nos ajude a bater a meta de um milhão, um milhão de inscritos, tudo bem? Um grande abraço, paz e bem!